Olá amigos, eu vou ler para vocês esta notícia muito séria, que tem tudo a ver com vocês, comigo, com o futuro do Brasil, o povo brasileiro. Veja, um jornalista teve acesso a informações bastante graves a respeito da troca de cargos por votos na deforma, na capitalização, na destruição da Previdência do Brasil, do desgoverno Bolsonaro e do sociopata serviçal de banqueiros chamado Paulo Guedes. Sociopata, aliás, é o que o Eduardo Moreira chamou ele, o grande economista com uma visão socioeconômica, Eduardo Moreira, chamou ele de sociopata, de fato. Talvez eu faça um vídeo sobre a psicologia dos integrantes do desgoverno Bolsonaro, porque o Paulo Guedes realmente só vê números, só fala de números, não tem uma visão social do Brasil, não conhece a sociedade brasileira, não vê povo, não vê gente, ele só vislumbra números. Bom, então, a ânsia é tanta, e sobretudo do poder financeiro e dos banqueiros, que financiam a grande mídia para falarem do rombo, de déficit, que existe mesmo, mas assim, como se fosse urgente, o Jornal Nacional, todo dia, eles atacam o Bolsonaro por questões de diferenças e discordâncias, mas desde o governo Lula, a Globo é favorável à deforma da Previdência. Mas é isso daqui, é interessante que esteja justamente no Globo, que prova que os jornalistas assim precisam noticiar as coisas. Então vejam, em áudio, deputado do PSL cita o governo do partido do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, cita troca de cargos por votos na Previdência. Dizem que é o partido só laranja, partido só laranja por causa das denúncias e investigações a respeito de candidaturas laranjas. Mas isso daqui é grave. Julian Lemos, PSL, do Paraíba, sustenta ser alvo de grampo ilegal e diz que pedirá investigação à PF. O governo não comenta conteúdo. É uma notícia de hoje do Bruno Abud. Na foto, Bolsonaro e Julian Lemos, à direita, deputado, cargos em troca de votos para a reforma da Previdência. Em áudio que circula em Brasília, inclusive entre assessores do Palácio do Planalto, um deputado federal do PSL relata que parlamentares têm exigido e negociado cargos em troca de votos favoráveis à reforma da Previdência, principal projeto do primeiro ano do governo Bolsonaro. Na gravação, um telefonema de 12 minutos, a que o Globo teve acesso, o deputado Julian Lemos, PSL, conhecido como Julian Lemos, talvez seja Julian, né? Julian Lemos, conhecido como Julian Lemos, relata ao secretário-geral do PSL na Paraíba e assessor do Ministério do Turismo, Fábio Nóbrega Lopes, que conseguiu, junto à Casa Civil, garantir para si a prerrogativa de indicar nomes para cargos de direção na Fundação Nacional da Saúde, a Funasa da Paraíba e na sede regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Vejam só, justamente áreas estratégicas, não só da saúde, como a da reforma agrária, que quer dar um poder maior a latifundiários, a grandes escravistas fazendeiros, na demarcação contra os indígenas. Lemos também relata que outros parlamentares, contra os trabalhadores sem terra, que procuram uma reforma agrária há anos, que vinha sendo feita gradativamente pelos governos de centro e esquerda, da social-democracia do Lula, da Dilma. Lemos também relata que outros parlamentares buscam ou buscarão acordos semelhantes, com o objetivo de obter cargos na administração federal em troca de votos. É interessante que o governo Bolsonaro disse que não ia fazer nada disso, nada dessas corrupções que viam sendo feitas. Na conversa, Lemos conta que vai conseguir, logo de cara, entre aspas, as indicações para a Funasa e o INCRA e diz que ainda tentará pegar um terceiro negócio. O interlocutor concorda e afirma que a Funasa é forte demais. Procurado, o deputado disse que pedirá à Polícia Federal que investigue a origem do da gravação, que chamou de grampo ilegal. Veja só, ilegal é o que eles estão fazendo com o povo. A justiça está mais do que certa, eles estão fazendo isso com instituições públicas, cargos públicos, eles recebem nosso dinheiro de contribuintes. Eles servem à população. Por que eles querem me esconder? Faz parte do jornalismo, inclusive, investigativo, escancará esses crimes. E olha o que ele disse, o áudio é crime. Não, o crime é o que você está fazendo, cara. Ele diz, abre aspas, é uma violação gravíssima, uma agressão, um fato grave. Isso aí vai rolar à Polícia Federal. É extremamente absurdo isso. Não tem nada que desabone, a única coisa que vejo criminosa é a gravação ilegal. Sou um deputado federal, imagina se os deputados agora têm o seu sigilo telefônico quebrado. Fecha aspas. Bom, de fato, o áudio grampo ilegal, ele tem todo o direito, num Estado Democrático de Direito, de processar, procurar investigar quem invasou. Ele tem. Mas nós temos o direito de cobrar e dizer que isso que ele está falando também é crime. Num Estado Democrático de Direito, os direitos não são autônomos. Eles se chocam, eles convergem, eles precisam entrar numa mediação. De fato, o grampo é ilegal. Mas, mais legal ainda, são esses subornos, chantagens, essa troca de cargos em volta de uma deforma da Previdência criminosa. Criminosa em vários aspectos. Como se já devem estar cientes, através de vários especialistas que têm alertado sobre ela. Não vão no papo da mídia. Feita sem o conhecimento dos dois interlocutores, a gravação de fato surgiu a partir de um grampo telefônico, segundo informou uma fonte ao Globo. Sem citar nomes, Julian Lemos atribuiu ao grampo a adversários políticos. Descobri a fonte. Descobri tudo. Foi uma armaçãozinha que fizeram. Estou pegando mais informação para chegar onde quero. É coisa minha. As indicações políticas apontadas por Lemos no telefonema ainda não foram oficializadas. Nesta semana, depois de o Globo procurar o deputado para comentar o teor do diálogo, Lemos anunciou em suas redes sociais que abre mão de indicar pessoas para ocupar cargos federais. Na conversa, ocorrida em fevereiro, o secretário do PSL paraibano menciona uma reunião na Casa Civil, na qual, segundo ele, ficou acertado que os cargos a nível estadual seriam distribuídos depois do Carnaval. Ainda de acordo com Fábio Nobrega Lopes, o ministro-chefe da pasta, Onyx Lorenzoni, que fez dois, três caixas dois, e se desculpiu com Deus e com Moro, do DEM, do Rio Grande do Sul, participou de um dos encontros nos quais eram discutidas as trocas de indicações. Há cargos na máquina federal por votos favoráveis à reforma da Previdência. O Globo procurou Onyx por meio de sua assessoria, mas ele não comentou o diálogo. Distribuição para todos. Lemos relata que na reunião, Carlos Manato, secretário-geral para a Câmara do Governo, diz que haverá cargos para todos os deputados, menos para os que são do PT e de outros partidos de esquerda. Na conversa, Lemos e Nobrega discutem o preenchimento de um cargo na FUNASA com salário líquido de R$ 7 mil, que consideram baixo, mas que controlaria uma alta gestão de recursos liberados pela Casa Civil. Nobrega Lopes foi nomeado em 30 de janeiro para um cargo comissionado na Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, com salário de R$ 10 mil, 673 e 30 centavos. R$ 10 mil, 673 reais e 30 centavos. E querem fazer uma reforma da Previdência para a gente que ganha um salário mínimo. Uma facada. A Secretaria Executiva é vinculada diretamente ao gabinete do ministro Marco Álvaro Antônio, investigado pela Polícia Federal, acusado de promover candidaturas de laranjas nas eleições de 2018. Há dois dias, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, anunciou a liberação de cerca de R$ 1 bilhão em emendas parlamentares em troca dos votos para a Previdência. O anúncio ocorreu em meio à pressão de partidos políticos que criticam a articulação do governo junto ao Congresso. Na terça, o presidente fascista Bolsonaro negou pelo Twitter que as verbas tinham sido liberadas para a aprovação da nova Previdência. É interessante como ele mente, não só dissemina fake news, e depois faça um vídeo sobre isso. Ele é o presidente mais mentiroso que nós tivemos, porque ele cria fake news, ele joga fake news. Em pouco mais de três meses de desgoverno, ele só joga fake news, mentiras, nas redes sociais, para manipular. Ele e os filhos dele. Em vídeos divulgados nas redes sociais de Bolsonaro, Lemos foi apresentado mais de uma vez como coordenador no Nordeste da campanha presidencial de 2018, muito próximo ao ex-ministro Gustavo Bebiano, então presidente do PSL. Gustavo Bebiano que foi exonerado. Lemos foi vice-presidente do Diretório Nacional do Partido durante campanha e pré-campanha. Outro lado. Lemos diz que o áudio registra uma conversa pessoal. Não tem nada que desabone, diz ele, minha conduta. Nenhuma conversa que seja tão não republicana. É uma conversa pessoal a respeito de uma conjuntura política. Conjuntura política, gente. Sobre a busca por um terceiro espaço, Lemos não revela que órgão, além da FUNAS e do INCRA, teria indicações escolhidas por ele. Veja, é o nível da sem-vergonhice, da chantagem com o nosso dinheiro, com as instituições públicas. Terceiro negócio é espaço, ele diz. Uma terceira autarquia que pode vir. Olha, ele mesmo não desmente o que ele disse. É uma cara de pau, uma disfarçatez explícita. Diz ele, nem essas que eu falei, eu sei se isso vem. Olha, só acredito quando pego. Não existe nenhuma indicação ainda. Para o INCRA, eu digo só que tem um coronel. Eu tenho um nome que é um coronel que tem quatro graduações, fala dois idiomas, já foi secretário de Estado, é um homem preparadíssimo, mas não vou te falar. E veja o quão lui com as nossas forças armadas entreguista, corrupta. Diz ele, continua. Isso é uma informação que caso venha a se concretizar, ele será nomeado. Foi uma conversa preliminar. Não existe oficialização de indicação. Se eu encher o saco, não quero merda nenhuma. Não fui eleito para isso. Agora, se vier para A, tem que vir para B, normal. Isso faz parte da democracia. Só não vou trabalhar em tomalada K, porque não trabalho com isso. Isso é uma democracia, isso é um tomalada K. Lemos também comentou as falas do assessor Fábio Lopes durante a gravação. Não é um áudio comprometedor de esquema, diz ele. O Fábio dá uma opinião que é dele até de certo modo ingênuo. O Fábio não tem legitimidade nenhuma, não é político. É uma análise que ele faz do que se sabe no Congresso. Ele falou como alguém que escuta as conversas. Fábio traça um diálogo baseado no que ele escuta. Isso é leitura política que ele faz, não que eu faço. Se você chegar no parlamento, vai ver o que o povo diz. Mas Fábio Lopes não retornou aos contatos da reportagem. Bom, por enquanto é isso. É muito a focatura nesse desgoverno. Farei mais vídeos ainda hoje sobre isso, para alertar vocês da farsa jato, do MPL, que eu chamo de MBLício, que se diz movimento a partidário não é coisa nenhuma. Tem vários, elegeram vários. sobre a farsa jato, a derrota que ela sofreu e como é importante a esquerda mostrar que ela é antipovo, que ela não é contra a corrupção, que ela se desviou. E atacar os descalabros do desgoverno Bolsonaro, de todas as áreas. Inclusive, esta notícia aqui. Bom, se inscrevam no meu canal, porque esta notícia e todas as outras que eu acabo de elencar, elas não terminam aqui. Até logo. E vamos contra essa deforma da Previdência nas ruas, pressionando os deputados, que nós votamos e os que nós não votamos, procurando os e-mails deles, as redes sociais e perfis deles, contra essa deforma cruel da Previdência, que arrasou com a população do Chile e que nós não queremos que arrase com a população do Brasil. Nós queremos nossos direitos sociais previdenciários. É isso. Fora Bolsonaro.